Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego, hein No sábado, minha palavra A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tô com coragem e comecei a falar Como é que ela? Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego